Crescendo Caraca, mosca filha da p*** velho Porra, que bom que você tá gravando Bem-vindo à Cozinha dos Tronos, o seu canal de Cubina Medieval Eu sou Vinícius Caldas e aqui no nosso canal a gente vai fazer praças da Idade Média De fantasias medievais do modo mais artesanal possível E hoje a gente vai fazer uma brusqueta rústica Um prato que era feito pelos trabalhadores rurais pra reutilizar o pão velho Dar uma renovada no pão Brusqueta tem muitas variações É uma receita milenar, que era utilizar o pão com azeite e com algum tempero Geralmente se você for procurar, a mais comum é com tomate, que é um prato italiano Mas é muito ancestral Então tem várias origens e a gente vai falar algumas delas aqui Vamos pros ingredientes A gente vai usar pão Aqui a gente fez o nosso pão medieval, que é o nosso primeiro vídeo Se você não viu ainda, clica aqui A gente fez ele num formato diferente pra facilitar o nosso trabalho aqui Linguiça, a gente vai usar só a parte de dentro, né? A carne Sal, pimenta, alho Aqui eu tenho dois queijos, parmesão e mussarela Azeite, a gente vai usar bastante azeite Tem azeite aqui na nossa caneca bonita E aqui eu tenho dois temperinhos Aqui é couve e salsinha Vamos pro modo de preparo, que é bem simples Primeiro de tudo, a gente vai tirar aqui O intestino do porco Se você é um jovem gafanhoto e não sabe Esse negócio que envolve a linguiça aqui É o intestino do porco Isso é um aviso, porque um dia a gente vai fazer linguiça aqui E eu não quero gente chorando nos comentários Um pouquinho de sal Um pouquinho de pimenta moída Agora a gente vai pegar um alho O alho bem pedaçudo mesmo Dá uma misturada Aqui eu vou pegar um tufo de salsinha E vou picar Agora a gente vai colocar os queijos aqui E vai tentar deixar essa massa aqui bem homogênea Antes da gente levar isso pro forno A gente vai cortar umas tiras do pão Por isso que a gente deixou ele nesse formato E vamos embebedar ele no azeite Tiras de um ou dois dedos no máximo Porque é pra facilitar na hora de você comer Então, aqui Não precisa mergulhar ele Dá só uma Um xablau Como diria o tucano Você sabia que xablau é uma palavra medieval? É não? Não Depois de passar no azeite A gente pegou um alho aqui Eu vou dar uma esmagada nele E a gente vai dar uma esfregadinha Pra soltar um pouco do sabor Ou se você quiser Dar uma triturada no alho E juntar com o azeite Também pode ser Depois que a gente fizer isso A gente vai levar pra chapa Bem rapidinho Depois pro forno E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos levar essa belezura aqui para o forno, você pode ver que ela está crocante. Vamos pegar o nosso tempero aqui, recheio, colocar assim. Agora a gente vai pegar um pouquinho da couve aqui, que eu falei para vocês um pouco antes. E vamos cobrir ela, só para dar um charme. E aí a gente vai finalizar com o elemento mais importante da brusqueta, que é o azeite. Porque sem o azeite não haveria vida. Foi muito profundo. Exagero. É isso aí, vamos levar para o forno até assar a linguiça. Eu acho que de 15 a 20 minutos no máximo. Depende da temperatura do seu forno. Enquanto a nossa brusqueta está no forno... É incrível como só isso já vem para caramba. Vamos falar um pouco da história da brusqueta. A brusqueta tem origem, várias origens na verdade. Um texto que a gente achou aí pelas internets, só nele, cada parágrafo vinha. Não, porque você tem que fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque brusqueta significa isso, mas significa isso. E aí tem uma história que diz que a brusqueta significa escova de cavalo. Provavelmente com um pelo, alguma coisa, para você passar no cavalo. Tem outra história que significa bruscato. Bruscato significa torrado. Esse aqui, ó. Torradinho. Também tem várias outras aí. Eu posso dar a minha aqui, mas você nos comentários dá a sua também. Brusqueta é nada menos do que o pão na chapa medieval. O cara acordava lá todo dia, aí chegava assim, que espreguiçado, tomava um café com leite. Não sei se tinha café com leite. Um pingado escuro. Um pingado. Um pingado de... De... Como chama aquela doença? Peste negra. Nossa, que pesado. E pedia uma brusqueta, que é o pão na chapa com azeite, basicamente. Fala aí, você. Eu? É. Brusqueta significa pão na chapa. É italiano da pão na chapa. Mas aí você tá roubando. Foi os estudantes que trouxeram para o Brasil. Eu não entendi. Então deixa aí nos comentários a origem da sua brusqueta. Não, velho. Não, velho. Não. Então deixa aí nos comentários a origem, a sua origem para brusqueta. A gente vai tirar do forno a nossa aqui. Tá sério, mano. E tá pronta a nossa brusqueta. Vamos experimentar. Ficou bonita pra caramba. Tô me sentindo um artista da culinária. Porque realmente eu não sabia que ia ter esse efeito aqui na couve. E vamos tirar aqui primeiro que tá bem quente essa... Essa travessa. Vamos provar aqui nossa brusqueta. Vamos provar aqui nossa brusqueta. Porque ele ficou embebedado no azeite. Eu achei muito bonito. Apesar de ser uma brusqueta rústica, né? Ficou muito bonita a apresentação. Serve de uma entrada. Assim como o nosso maravilhoso cogumelo assassino de reis recheado. Muito bom. E você pode variar no seu recheio, no seu tempero aqui por cima. Você pode usar outro tipo de carne. Uma carne de cordeiro. Se você for uma pessoa mais requintada. E com certeza aqui no canal a gente vai fazer vários outros tipos de brusqueta. Que eu adorei. É muito simples. Muito fácil de se fazer. E fica muito bonito. Se você gostou dessa receita, se inscreve no canal. Deixa aquele like. Deve ter uma bola aqui agora nessa câmera. Acho que deve estar mais ou menos aqui a bola. Então você se inscrever. Aqui o nosso último vídeo. E até a próxima.